Bom dia, bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia verão, é verano gente, o programa de hoje tá bom viu, tá quente, é daqueles que você não vai conseguir, é o famoso programa que me gera alegria porque é onde todo mundo manda aquelas mensagens assim, não consegui sair de dentro do carro enquanto não acabava a história, ou seja, é dia de 15 Bortolo, vamos falar os nossos casos Os verdadeiros casos da vida real que são assim mais, às vezes mais loucos do que a gente vê num seriado, vamos lembrar que o Tô na Pan também você pode assistir com imagens via Youtube, Jovem Pan Entretenimento e baixar o aplicativo do grupo Jovem Pan que é o Panflix, aí você pode conferir o Tô na Pan e vários outros programas tá, tá uma delícia Então a nossa convidada é a Lene, mas vamos primeiro dar as boas-vindas pra quem é a jornalista que defente as mulheres, a jornalista que não passa pano pra nenhum idiota Ela que descobre os casos, traz à tona, joga luz nessas mulheres e faz com que a gente se emocione, né, às vezes a gente fica com ódio, às vezes a gente chora de dar risada, às vezes a gente chora de dor no coração Mas o de hoje tá bom O título é o seguinte, descobri que o meu crush é crossdresser e tem mais maquiagem do que eu Eu não sei nem por onde eu começo Kizzy, bom dia, bem-vinda Bom dia, minha amiga Lígia, bom dia a todos que estão nos ouvindo Gente, por isso que eu descobri nessa make toda, amiga, pra homenagear esse caso Pra homenagear o BOF, né, estamos maquiados Ai, pois é, eu devia ter colocado uns cílios pro ciço, alguma coisa para honrar este homem Para honrar este ser Lígia, você acredita, você pensa, se imagina numa situação onde você tem que competir com o cara com lingerie, com maquiagem, com roupinhas da moda É muito surreal, mas aconteceu com a Lene, viu Ela conheceu um rapaz, ele totalmente boy, macho, tranquilo, ok Lá em Manaus, ele tava trabalhando lá, beleza Saíram, ficaram, ela falou Nossa, o crush da minha vida, que maneiro O cara voltou pra São Paulo, porque ele era de São Paulo E ela recebeu uma proposta de trabalho em São Paulo E ela veio Numa dessas vindas, e eles combinaram de sair Ele marcou com ela numa boate em São Paulo Em São Paulo rola de tudo, né, é uma cidade maravilhosa É a nossa Nova York, né Foram pra uma boate incrível, parará Só que quando chegou lá, ele marcou com ela na boate E ela tava sentada, tomando seu belo drink Eis que chega uma mulher Toda montada, linda, maravilhosa E era ele, vestido de mulher O fetiche dele era sair com ela Vestido de mulher E aí, depois, eles saíram Foram, enfim, pro apartamento dele E aí ela pode contar melhor Que foi a melhor noite da vida dela Ela transou com ele, vestido de mulher Fetiches, né, meu amor? Fetiches E aí, eu acho que ela pode contar melhor essa história O que que aconteceu? Será que ela tá com ele até hoje, Lígia? Ô, gente, isso é uma loucura É uma loucura! Pensa aí, você que tá do outro lado Vocês não tão achando a doideira da nada, não? Quando o Kizy começou a explicar E ela falou Ai, o que que você pensaria? Imagina competir em lingerie, não sei o quê Se eu chego em casa, o Dado tá passando um rímel Eu juro que eu não sei nem o que que eu faço com ele, não Imagina o Jackson colando os cílios pro chico Exato, de patia mortal Eu tiro os cílios no tapa Agora, ao mesmo tempo Se você, quem tem uma cabeça um pouquinho mais aberta Na hora que ela começou a descrever a cena Aquele homem vestido de mulher Você não viu a doideira da cabeça de cada um Mas, aquela que já se expõe, né? Faldado de vez em quando, mentira Vamos dar as boas-vindas pra ela Ela é a dona da história Ela é... Não sei qual a posição de mulher que você tá nessa história Leni! Leni, bem-vinda Bom dia Que loucura, loucura, loucura Não tô na pan Oi, bom dia Tudo bem? Bem melhor agora Bem-vinda Obrigada E assim, eu escolhi Pra fazer jus a toda essa história Olha, a Kisi falou que escolher é uma make poderosa, né? E eu justamente Pra falar um pouquinho da minha experiência Eu justamente, não Eu fiz aquilo que realmente foi O que sempre aconteceu Essa questão de eu ser bem mais básica E de não gostar tanto de tudo isso Cara lavada Ela veio maquiada, você veio cara lavada Mas aí eu ia perguntar O cara lavada é porque você já é uma mulher Eu vim travesti, meu amor Ou tomou ódio de maquiagem Então Mas é isso Mas que bom que vamos falar sobre essa história Primeiro, você é manauara, né? Sou sim, sou de Manaus Ai, que delícia Amo sua terra Amo as pessoas A música, a temperatura, a comida Um beijo, um salve pra galera de Manaus Que tá ligada sempre na pan Sempre junto com a gente Conta tudo, não nos esconda nada Quantos anos você tem, Lene? Quarenta Você ainda tá com ele? Não Você ficou com ele muito tempo? Praticamente nove meses Nove meses é muito tempo, né? É Ai, gente, tô muito curiosa Eu muito curiosa Ai, gente Onde você conheceu ele, assim? Como começou? Porque a Kisi começou a contar pra gente De como foi a primeira vez Que vocês se viram, né? Pá, olhos nos olhos Quero ver o que você diz Mas de onde que surgiu O cara na sua vida? Então Quando eu começo a falar Quando eu começo a falar Geralmente As pessoas falam assim Ah, mas todo mundo Todas as mulheres Que entram no Tinder Falam isso Mas não é Eu tava indo Um belo sábado à tarde Em casa E a minha amiga falou pra mim Ah, amiga Tá sozinha Baixa o Tinder Vai ser legal Vai ser uma experiência bacana E eu fui lá E baixei o Tinder E aí, assim O primeiro match que eu dei Foi com ele E então A gente trocou umas mensagens Ele falou Ah, sou de Sampa Tô aqui em Manaus E a gente podia tomar alguma coisa Eu falei Então, vou num barzinho Com uma amiga E se você quiser ir Ele falou Ah, topo sim Ele foi E lá a gente se conheceu E tipo Nossa Foi muito legal Eu jamais imaginei nada disso E foi bem interessante Assim Foi bem bacana E eu só fui Não, pode perguntar Que eu não quero estragar Diga Não, porque eu tô doida Eu tô gostando de ouvir Aí ele falou Quero tomar uma Você quer te encontrar Você falou Tô indo no barzinho Com uma amiga Isso Fomos Nos conhecemos E a gente resolveu Começar a namorar E a gente começou a namorar E depois de um tempo Assim Mas em momento algum Eu tive alguma suspeita Imaginei Nenhum tipo de situação Como a Kise falou Só foi mesmo Quando eu fiquei sabendo Aqui em São Paulo Tá Não foi então A primeira vez Que ele te encontrou Vocês conversaram Normal Sempre Sempre normal Ah Então vocês ficaram Algumas vezes Mas sempre há quanto tempo Durante quanto tempo Você nem sonhava Seis meses Três Seis meses Seis 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 Então se imagina Vocês imaginam Quem tá ouvindo Você conhece o cara Começou ali A flertar Ficou afim dele Deu o match De imediato Foi encontrar Tá rolando esse encontro Há seis meses E aí Qual que foi Esse pulo do gato Como que foi a virada Foi Então A gente passou Mais ou menos Por conta do trabalho dele Nós passamos Mais ou menos Uns 45 dias Sem se falar E depois ele falou Ah Eu falei que eu tinha Uma proposta de trabalho Em São Paulo Foi em janeiro Desse ano Agora E aí ele falou Ah Você vai vir pra cá Eu falei Ah beleza E aí a gente acabou De se encontrar Quando a gente se encontrou Eu percebi Que tinha alguma coisa estranha Uma mulher Tem intuição E aí ele falou Não A gente vai se encontrar Às nove da noite Aí ele marcou Num barzinho E daí a noite Foi passando E aí ele falou Assim Sabe o que você vai fazer Você vai pegar Eu vou mandar um Uber Pra você E você vai Pra um outro lugar Que a gente vai dançar Aí eu falei Nossa Mas a gente combinou De barzinho Não Vamos dançar Que vai ser bacana Só um detalhe Pra lembrar Nisso aí Eu já estaria Toda trabalhada No ódio Porque Você veio aqui Pra ver o cara Então gastou Já uma bruxa De passagem Não é Kize De Manaus Pra São Paulo Não tá de graça Meu amor Tem boy Que vale a pena Fretar até um bus Ai jura Eu não fretaria Nem uma bike Aqui por causa do boy Juro que eu tenho Gente Então podem xingar Aí esperou no bar Mas pode Se é pra falar Sobre esse detalhe É sempre ele Que fazia tudo Acho bom E acho que não faz Mais que obrigação Ele pagava tudo Amiga Sempre Ai arrasou Mas aí ela Fui esperando ele Um tempão lá E o cara não foi Aí o cara virou E falou Encontra no bar Vamos encontrar Então num lugar Pra gente dançar Isso Aí eu fui Entrei no Uber Qual lugar Que ele falou Então foi uma boate Que eu não me recordo O nome Mas até também Não gostaria De comentar E aí Nós Eu cheguei lá Por volta das Onze horas E aí ele falou assim Não Realmente agora Eu tô chegando Eu falei Nossa Beleza Não tem problema E aí Foram situações Que eu acho assim É interessante Como o destino Ele se encarrega De nos trazer Pequenos detalhes Porque eu acho Que essa história Vai render um filme E quando eu cheguei Eu tinha 3% De bateria E assim Eu falei pro gerente Nossa Tô esperando o meu crush Aí ele falou Sério Eu falei Mas o meu celular Vai descarregar Tem como eu ligar pra ele Tem sim Aí eu liguei Justamente pro número Ficar lá Se descarregasse Eu ligaria novamente Aí ele disse Então pode ligar Ele falou Você vai esperar Ele falou pra ele Olha A Lenny tá aqui Precisa falar com você Ele falou Tô chegando em 10 minutos Então ela vai aguardar você Ao lado do bar Beleza Entrei E aí então O gerente tava convicto De que o meu crush Ia chegar E aí eu entrei Normalmente Pedir um drink Ele falou Fica à vontade Pede um drink E relaxa Que eu tô chegando E aí eu pedi um drink E aí Veio uma moça Meio que Me paquerando Que ela era uma boate LGBT Aí eu falei Ah, tô esperando O meu crush Sempre falava isso E aí outra pessoa Aí outra pessoa Parou perto de mim Aí essa mulher Era o cara, né? É, isso Você tá esperando Quem era o cara Mas não era Não, aí Aí eu lá Tomando meu drink Apreensiva Porque meu celular Já era E aí quando eu olho Para uma mulher Na minha frente Assim 1,90 de altura Com a bolsa Toda maquiada Toda bonita De vestido preto Salto maravilhoso Aí ela olhou e falou Oi, Leine Aí eu falei Oi Aí ela Eu falei Oi, tudo bem? Já querendo fazer amizade Queria fazer amizade Aí ela falou Tudo bem? Eu falei Tudo ótimo Mas eu imaginei Que ela pudesse Me passar uma Sei lá Um chaveco Uma cantada E eu falei Eu tô esperando Meu namorado Ela disse Aí ela falou Assim Sou eu E aí eu falei Ah, você? Eu falei Nossa, que brincadeira é essa? Como é que fulano Para não citar nomes Como é que fulano faz isso? Aí eu falei Você o conhece Para você estar fazendo isso? Ele te pagou É alguma brincadeira? Aí ela tirou Aí ele tirou O celular da bolsa E pegou o nosso histórico No WhatsApp E me mostrou Assim Falou assim Sou eu E aí Foi assim Acho que A sensação mais horrível Na hora Que eu passei na vida Assim Que é muito Sem saber o que fazer Eu só sabia Que eu precisava De um cigarro E de mais um drink Então o cara chegou Para digerir tudo isso O que é que você sentiu Eu senti como uma Sabe Naquele momento E depois Quando eu falar Um pouquinho mais assim Você vai perceber Que a sensação É de uma mulher traída Sabe aquela frase Assim Desde quando Que toda mulher traída usa Assim Foi a frase Que saiu da minha boca Porque realmente Eu me senti Enganada Eu me senti Traída Eu me senti É Já tinha seis meses Que você estava saindo com ele Ele não tinha manifestado nada Ele era O crossdresser Ele é só que põe a roupa Então ele só se vestia Ou ele Sei lá Tinha silicone Não 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 tinha Até porque Depois que eu comecei A estudar Sobre Sobre esse tema Para justamente Escrever o livro Eles no dia a dia Deles Eles têm uma vida Uma rotina Totalmente masculina Não tem Nenhum Nenhum tipo de situação Que deixe a entender isso Realmente É algo Para ser feito Só Nas entrelinhas De vez em quando Não tem Essa questão Do dia a dia De demonstrar Absolutamente Nada Fala Mas Lenny Rolava uma competição Entre vocês Assim Que você tinha que estar Bem maquiada Igual a ele Sim Ai a sua lingerie É mais bonita Que a minha Ai a sua sobra Tá melhor que a minha Rolava isso? Sim Sempre Depois É importante Ressaltar isso Isso acontecia Depois Que eu descobri Antes Não Eu só percebia Assim É porque Quando a gente Passa a entender Uma situação A gente vai começar A entender Alguns detalhes Então é por isso Que eu ficava Olhando Que ele dizia assim Nossa Você veio com pouca maquiagem Poderia ter usado Um pouco mais de rímel Então assim Mas Era Eram comentários Não Não Constantes Agora Quando você fala isso Quando a Kise Trouxe o assunto A tona Falando da maquiagem Tipo Rolar competição Você falou Rolava e tal Mas então você não ligou Porque a coisa Foi pra frente Porque se com seis meses Que vocês estavam Se conhecendo Ele apresentou Esse lado dele Vocês ainda ficaram juntos Mais três meses Na hora que ele chegou Ali de mulher O que você falou pra ele? Porque você não me contou antes Você não achou ruim Você não ligou Você falou Eu topo Como foi a sequência Disso aí? Porque não Falou É, sou eu sim Sentou Tomou um drink Ficou tudo normal O que vocês falaram? Não O que você falou pra ele? Eu perguntei a ele O que estava acontecendo Realmente queria saber E aí ele foi Me contar Quando a gente sentou Pra conversar sobre isso Nesse mesmo instante Que ele foi me contar Olha Já tem alguns anos Cerca de seis anos Sete anos Que eu faço isso Que eu descobri Que eu gosto Que eu tenho Esse tipo de fetiche Enfim E ele foi me contar Eu tinha duas opções Que eu acho Que toda mulher Pelo menos Eu acho Que eu fui sensata Na hora Eu acredito que sim Eu tinha duas opções Ou eu parava tudo aquilo Ou eu olhava Eu tive muita empatia De me colocar No lugar dele Eu acredito É o dela É o da Jéssica Mas empatia Que você falou Como? Até bom que a Kiz Me ajuda aqui Como jornalista Porque empatia Na minha cabeça Era mais quando a gente Sei lá Se solidarizava Com uma Eu me solidarizei Porque eu percebi Que aquilo ali Era uma coisa Muito pessoal Era uma coisa Muito dele É aquele sagrado Que cada um De nós temos Então eu acho Que ele permitiu Que eu conhecesse Aquela particularidade E ele não divide Com todas as pessoas Ele falou Que só três pessoas sabem Então eu me achei Realmente Importante Especial E então Eu disse assim Eu tenho duas opções E eu resolvi Que aquilo ali Não interferia No caráter dele E nem na forma De ele me tratar bem Então no fundo De ele ter revelado Para você Que ele tinha O que ele gostava De se vestir de mulher E se maquiar Se te fez se sentir especial Porque é muito doido Te provocaria Um monte de reação Enquanto você está contando Eu estou sentindo as minhas Vejo pela Kiz E a carinha dela ali Olha que a Kiz Já pensou ainda Sobre esse assunto É a dona da matéria E você ficou Sentindo importante Tipo eu pensaria Que ódio desse cara Por que ele não me contou antes Não Eu perguntei Eu questionei isso Mas assim Quando ele falou Toda essa situação E eu entendi O porquê E às vezes Ele se sentia Um pouco frustrado É porque é tão difícil A gente Entender o outro Não é verdade É claro que o comum É sempre mais fácil Mas se a gente parar Para analisar Que tantas e tantas pessoas Tem tantas particularidades E fetiches E situações Que para eles fazem bem E que não fazendo mal A ninguém Está tudo bem Ah isso Eu concordo com você Em gênero no Merigal E acho que todo mundo Concorda Porque seriam as nossas Individualidades Mas eu me senti Muito mais simpática Por você Que estava afim De um cara Que veio de Manaus Para cá Que esperou num baile Que foi numa boate Um cara que podia Para mim Ter te falado Umas coisas aos poucos E não ter aparecido Vestido de mulher Na sua frente Sentado e falado Oi sou eu sim Querida Eu achei estranho É Quando eu conversei Com outras pessoas E até mesmo Com outros Crossdress Eles me falaram Assim ó A forma como ele Falou para você Sobre isso Foi um pouco egoísta Muitas pessoas falaram isso Nossa ele te deu Ele te deu Assim muita informação Só de uma hora Só de uma vez Mas eu acredito Que tinha que acontecer Assim Sabe por quê? Se não tivesse acontecido Dessa forma Eu acho que eu não teria Uma história de vida Tão interessante Para contar Então Eu até Hoje quando a gente Conversa Eu sempre digo para ele Quando eu falei para ele Que ia lançar o meu livro Eu sempre falei para ele Eu sou muito grata Pela história Que eu conheci É claro que As dores As decepções Fazem parte da vida Não é verdade? Querer alguém Da forma que a gente Sonha Idealiza Nem sempre vai ser Dessa forma Então infelizmente Ele tinha essas particularidades Você fez do limão Uma limonada Escrever um livro Com isso Ganhar o dinheiro É porque as particularidades Todo mundo tem Mas assim Eu entrei no jogo Eu particularmente confesso Que eu entrei no jogo Quando eu vi aquilo ali Aquela coisa diferente Eu disse assim Não Eu quero viver isso Eu quero me permitir Viver tudo isso E aí Você vê Quando a gente chegou No apartamento dele Que eu vi Um armário gigantesco Com mais maquiagens Do que eu Com um monte de coisa Que eu nem imaginava Eu fiquei Maravilhosas Sabe Ainda falou assim Escolhe uma pra você Mas ó Então me ajuda Numa coisa Vocês duas Pra explicar Porque eu tô tentando Pensar as minhas dúvidas As dúvidas De quem tá ouvindo a gente Pela rádio E assistindo E eu Aí eu fiquei em dúvida Aqui do que vocês falaram Porque quando ela quis falar Eu tive uma empatia Por aquela mulher Mas é dois minutos antes Quando a gente tava falando O que que falou Que o Crossdresser É um cara Que tem esse negócio Que de vez em quando Ele tem a vontade De se vestir De uma coisa Aí um homem Que tem vontade De se vestir De vez em quando De mulher É totalmente Do que sentir Empatia Pra uma mulher Então ele era É Eu Corrigindo assim Não Eu até concordo Com o que a Kizi falou Porém Vamos colocar dessa forma Mas no dia a dia Assim São homens Como eu tô falando pra você Então assim Realmente Eu não me coloquei No lugar dela E se no lugar dele E percebi a história de vida E percebi tudo aquilo Que fez com que Ele resolvesse Fazer Realizar Amada Você virou igual Harry Potter Você ficou com o cara lá Só mais três meses Depois não ficou com ele Saiu fora da maquiagem E fez um livro Assim Então eu acho Que foi de um outro jeito Vai dando uma palestra Sobre aceitação Lígia Você aproveitou a história dele Pra fazer a sua Conta Kizi Lígia Mas quando eu falo De empatia Empatia é empatia pela pessoa Também Não é só em relação A mulher Sim não Porque quando você falou Sentisse empatia Por aquela mulher Eu fiquei pensando Comigo Igual o negócio Da pergunta do silicone Mas como que era então Ele era um cara Que de vez em quando Gostava de vestir de mulher Ou ele era um cara Em processo de formação Porque sei lá Eu lembrei do Marido da Da Kris Kardashian O padrasto lá das duas Que ele começou Começou esse papo Que ele gostava De ser crossdresser E aí depois Ele virou Mulher de verdade Lembrei de uma outra pessoa Artista aqui de São Paulo Tem acho que algumas pessoas É uma linha tênue Acho que a pessoa Que passa por isso Poderia até nos contar Porque deve ter vários Que tem o fetiche Só de se montar E tem várias pessoas Que acho que esse é O primeiro pezinho Pra começar a passar Pela mudança Pra se transformar Em outra coisa De lagarta borboleta Eu fiz essa pergunta A ele Eu fiz essa pergunta A ele Quando eu falei Pra ele assim Olha Eu vou aproveitar Que eu vivi tudo isso Até porque É a minha vida É uma história Que eu vivi Eu disse Eu vou aproveitar E vou lançar O meu primeiro livro E aí eu fiz Essa pergunta A ele E ele Eu perguntei mesmo Ah você tem vontade De mudar A porra filipônia Não, não tem Realmente é algo Particular É realmente um fetiche É realmente algo Pra ser feito Só de vez em quando E Você fez amor com ele Vestido de mulher? Fiz Foi bom pra você? Foi maravilhoso Conte que a gente Encontra seu livro E como ele chama? Meu livro se chama Às vezes ele é ela Tá Meu livro agora Ainda é um ebook Eu lancei pela Amazon E mais futuramente Nos próximos meses Eu tô lançando Meu livro físico E eu espero Que vocês possam ler Não, a gente pode Voltar aqui No programa Vai ser pós pandemia A Kizy vem Você pode vir aqui Com a gente Falar Ou entrar de novo Pelo Zoom A gente mostra Porque tem muito mais coisa O nosso tempo que tá curto Eu queria saber muito mais Dessa história Kizy, o que você aprendeu com isso? Posso mandar um kit de maquiagem Pro Jackson hoje? Já, né, meu amor Aqui não Mas o que eu aprendi É isso A gente respeitar Todo tipo de fetiche Das pessoas Existem vários Amiga, eu já escrevi Pra coluna Sexo Lacrado Da revista Nova Ali eu já vi de tudo O livro Às vezes ele é ela Essa foi Lene Kizy Bortolo E esse é o Tonapam Que tem aqui no ar Toda manhã Ei, Tonapam!